Olá, Féria Prefup, tudo bem? Sou o professor João Lúcio dos componentes de História e Filosofia. Faça lista de exercícios. Uma das melhores formas de ampliar o seu conhecimento é respondendo listas de exercícios. Procure questões que apareçam em outros vestibulares, questões elaboradas pelos seus professores, questões elaboradas por outros professores. Isso é importante para formar um aceito de perguntas que fazem abordagens diferentes, distintas. Procure fazer exercícios dos mais variados assuntos abordados na história, mas é importante focar nos assuntos que aparecem com maior frequência na prova de história. Estudar por meio de exercícios é uma forma de aprender por tentativa e erro. Afinal, é errando que se aprende. Quanto maior o número de questões resolvidas, menor será a taxa de erro. As questões podem ser tanto dissertativas quanto objetivas. O importante é fazer o maior número possível de exercícios para ampliar o seu conhecimento. essa é a nossa dica de hoje. Estude, revise e até a próxima!